Uma boa noite a você que está em casa. Agora são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. Empresa de peças automotivas é destruída por incêndio no Vale do Aço. O prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Em Caratinga, o rapaz é preso suspeito de matar um homem e ferir o irmão dele em uma briga após um acidente de trânsito. E o DR concluiu a primeira parte da obra da MGC-418 no trecho conhecido como Rodovia do Boi. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record